Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Julien do Venda Truck para mais um vídeo aqui na Caiobá Trucks Consonária DAF aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul E eu estou aqui com o seu Newton, iremos fazer a entrega técnica desse DAF XF Esse é o 530 né seu Newton? Esse é o DAF 530, cabine Super Space, certo? Vamos mostrar lá, explica um pouquinho o que o senhor faz aqui na DAF Eu sou o Master Drive, sou o instrutor técnico, eu faço a entrega técnica, já estou na DAF há oito anos Oito anos que eu estou aqui na DAF fazendo esse meu trabalho de entrega técnica E aí eu vou agora apresentar o caminhão pela parte de fora e depois a gente vai apresentar na parte de dentro da cabine Tá, na parte externa pessoal vai ficar nesse vídeo tá, e depois eu faço um outro vídeo da parte interna para não ficar tão longo tá Aqui pessoal, ali abre o capô fica mais seguro né, fica fácil, abre, dá para abrir de fora mesmo, fica um fácil acesso Bem estratégico Aham Fechou Fechou Outra coisa importante também é a manutenção das luzes Eu não preciso mais vascular gabine como era antigamente, eu com dois botões aqui, eu solto esses dois botões Eu faço a manutenção das luzes né, luz baixa, luz alta, risca, alguma coisa, eu não preciso mais vascular gabine E aqui, na parte de baixo, eu tenho isso para fora aqui, é onde eu faço a manutenção da fraude milha, da fraude milha do alcance Entendi Ok, você vê, bem organizado, toda a parte pneumática, toda a parte pneumática pelo lado direito bem organizado A parte elétrica desse lado direito aqui, nós vamos ver que a gente está de frente, o lado direito A parte elétrica, né, e toda a criação de mangueiras, os chicotes com os injetáculos, certo, tranquilamente Aqui eu completo a água do adiador, aqui os livradores de parafriza, aqui o ponto de pneumático Um exemplo, um exemplo, é, você deixou o caminho engatado né, a sua carreta lá, um exemplo, está vazando ar pra caramba No outro dia, você vai dar partida, o caminhão está engatado né, de repente, pode dar partida, mas no caso, vai precisar de um auxílio, né, desse ponto aqui, para jogar ar para o sistema e poder dar partida de caminhão Esse farol, esse farol aqui, é um farol halogênio, de bi-refletor, com lente de lexa, de policarbonato Esse material aqui é o mesmo das janelas de aeronave, de aviões Então não vamos dizer que é inquebrado, mas dificilmente vai quebrar, é um material bastante resistente Entendi O farol de baixo também tem o mesmo material do de cima? É o mesmo material, entendi, eu pergunto porque a gente sabe que o farol auxiliar ele quebra bastante né, então também ajuda para não quebrar né Vou rebocar ou ser rebocado, existe dois pontos de apoio, certo, tem uma travinha aqui onde eu consigo puxar Aqui tem uma proteção para poeira, etc e tal, e agora estilo off-road, o gancho de reboque, é um parafuso, certo? Onde rosqueando ele você tem a condição tranquila de rebocar ou se rebocar, beleza? Certo Tem nas duas partes aqui também, nesse lado, sempre que possível, na medida que possível, que eu for fazer um rebote, sempre desse lado Se possível desse lado, aqui só em casa né, até para segurança do motorista, etc e tal, e para barra de direção, etc, então se possível sempre naquele lado ali, tá bom? Aham Eu tenho um ponto de apoio, certo, para chegar até o barra de direção e fazer uma manutenção, deixar bem organizadinho Eu tenho aqui ó, dois pontos de apoio, aqui, e tem essa proteção, onde eu posso pegar, e fazer dois pontos de apoio aqui ó Esse ponto de apoio é pra você fazer a limpeza tranquilamente, certo? Ó, você vê que tranquilamente você consegue fazer a limpeza aqui São três palhetas, com dois jatos de água cada um, que trabalha bem tranquilo Vou falar agora da chave, essa é uma chave desmodrômica, estilo canivete, onde a usinagem é feita no próprio canivete, tá? É, aqui tem o check-in das luzes, se eu segurar aqui dois segundos, ele vai fazer o check-in de todas as luzes, inclusive da carreta, se estiver engatado Ó, vou segurar dois segundos, certo? Já começou a leitura, ó, tá vendo? Eu consegui fazer todas as leituras, as barolas, as linhas, as traseiras Aham, as luzes lá de cima também né? Aperto mais dois segundos, e eu vou estar desligando Aqui, pessoal, eu travo a porta, correto? Eu travo a porta Pra destravar, um toque só, eu destravo o lado do motorista, ó Se vai entrar passageiro, dois toques rápido, ó Aí, destravo a porta do outro lado do motorista Por questão de segurança Se eu destravei a porta e demorei 30 segundos e não entrei dentro da gabine Ah, volta a travar novamente Aham Pra abrir o bagageiro Aqui, a tecla que abre o bagageiro, tá? Certo Então, eu abri É um bagageiro de 150 litros, certo? O outro lado é brindado, certo? Que é um ferramental brindado Produto que traz mau cheiro, podemos guardar do outro lado Esse lado aqui, ó Do lado do direito Onde tem 150 litros, ele tem acesso à cama Né? A cama, você tem acesso ali, certo? Então, pra fechar, não precisa, por exemplo Né? Esse ponto de apoio aqui, eu consigo tranquilamente fechar, ó Certo? O macaco hidráulico de basculamento, certo? O que é interessante aqui? Essa posição que tá aqui direcionada É a posição que eu volto de lá pra cá E posso andar Vou bascular Primeiro ponto importante É olhar dentro da gabine, em cima da cama Se não tem nada que possa cair e quebrar o para-brisa, né? E desligar a geladeira, né? Aí, quando voltar O retorno Pode esperar mais ou menos uns 30 minutos Tranquilamente Aí você pode ligar a geladeira de novo Porque tranquilamente Vai estar funcionando Aqui É o Coletor De ar pro motor De forma sincrônica, certo? Aqui tem um ponto de saturação Veja bem aqui, ó Aqui tem um sensor Aqui tem um sensor Que mostra, no caso de muita sujeira, etc e tal Vou mostrar o sensor pra vocês aqui Como que tá a situação do seu filtro, né? Nessa posição Se você tá em vermelho, né? É a questão que já precisa trocar, né? Aham Aqui está o catalisador, certo? Aqui Lá tá o tanque principal, certo? E aqui tá o intermediário, certo? É visível É visível Você olhar aqui Que esse tanque Ele tá mais alto Do que aquele Então É por gravidade, certo? Qual que é a orientação da fábrica? A orientação que a gente Coloca pro cliente, pro motorista Sempre que for abastecer Primeiro abastecer o principal Para depois abastecer o intermediário Entendi Tranquilo? Tranquilo Aqui Estão os bujões de ar, certo? E todos tem que fazer drenagem Por quê? Onde o ar, futuramente, né? Pode estar juntando água Então Tem todas as argolinhas aqui Onde eu consigo fazer Para drenar é fácil pra colocar também Vou te mostrar aqui Ó Certo? Onde eu consigo Né? Agora Para colocar ele novamente Muito tranquilo Facinho E interessante Ele tá encaixado certinho Aqui, ó Certo? Para que não voe fora Durante a direção Ou ela Este módulo aqui, ó Este módulo aqui É um módulo Que gerencia todas As luzes traseiras Os bloqueios diferenciais Correto? Certo As cruzetas São blindadas Não necessitam de manutenção Beleza? Onde vão engraxar? Nas catragas Certo? Os bi Certo? Nas catragas Aqui está a roda Juster Certo? De repente O dono do caminhão Prefere colocar Tecnil Ou não É O de orientação Da fábrica Se engraxam De 5 em 5 mil Tá embodado Certo? E principalmente O pino rei Aqui Está nova Válvula de ar Saque Certo? Ela substituiu A P1 Né? O que é a P1? É aquele fio Do secador Que era ali na frente Agora Passou Aqui pra parte Do chassi Certo? Que Ele comanda também A gestão do sistema de freio Divide o sistema em 4 circuitos E sim O circuito desse palhar Protege os outros circuitos Com desvaziamento E assim por diante Entendi Certo? Aqui É o Hack-Core Separador de água Certo? Fácil acesso Além do Hack-Core Nós temos O módulo Do motor Esse módulo Do motor Ele Ele também É Separa a água Elimina a água do sistema Certo? Ó Aqui Está a chave geral A chave geral Do caminhão Está marcando 90 segundos aqui O que que é esse 90 segundos? 90 segundos É aquele momento Que você desliga a chave do contato Tece E queira desligar a chave geral É importante Esperar um minuto e meio Que é 90 segundos Por quê? Porque o arla ainda está no sistema Para voltar no tanque Para não cristalizar E etc e tal Entendi Então é interessante Essa regra Correto? Aqui está o tanque do arla Certo? O tanque do arla Ele é 90 litros Beleza? Aqui está a caixa Da bateria Aqui está a tampa da caixa de bateria Bateria Bateria, né? No caso É... Vou precisar fazer Uma transmissão de carga A famosa chupeta É necessário eu mexer aqui? Não Eu tenho uma ponta de apoio Eu tenho aqui O positivo Aqui é o positivo Certo? E aqui o negativo Certo? Quando eu consigo fazer Essa transmissão de carga Tranquilamente Beleza? Aqui eu tenho Fala galera Falei que vocês iam gostar Da Dragatec e do Tio Neuto Vai ser o melhor professor, viu? De caminho Está ficando completinho Aqui eu tenho A parte do ferramental Certo? É aquela questão Que eles precisam Que é blindado Certo? Qualquer produto Que traz mal cheiro Gabine Pode colocar aqui desse lado Tranquilo? Tranquilo Então Resumir um pouco Em relação O nosso trabalho De entrega Técnico Aqui Do lado de forma Agora vamos passar Para dentro Da Gabine Onde vamos mostrar Como funciona O sistema Beleza pessoal Esse A parte de dentro Vai ficar em outro vídeo Só para não ficar tão longo Espero que tenha gostado Desse vídeo Já se inscreve no canal Já fica ligado aí Todos os dias Vídeos às 19h Horário de Brasília Aqui no nosso canal Com o seu Newton Vamos continuar A entrega técnica Desse caminhão Em outro vídeo Já dê seu like Se inscreve Deixa um comentário Se você gostou E bora assistir outro vídeo aí Vai sair No próximo dia Que você está assistindo esse No próximo dia Sai outro vídeo Beleza? Pessoal Obrigado por acompanhar E até a próxima Tchau Tchau